Música Ei meninas, então como eu disse a vocês, a gente está com a terra aqui em Barreiros E a gente resolveu passar uns dias aqui, sendo que a casa não está terminada Aí a gente trouxe barraca de camping, nós vamos acampar, todos nós E eu vou mostrar, vou gravando um pouquinho, não liguem para a minha voz que eu estou rouca Eu avisei até as meninas do zapo que eu estava horrivelmente rouca Não sei se vai dar para escutar por causa do vento E o lugar aqui gente, é tudo bem longe, eu vou mostrar para vocês Olha, ali é uma igrejinha, então vejam ao redor Não tem nada, as casinhas é assim É tudo longe, uma da outra Mas é um lugar bem tranquilo, né? Porque ultimamente está tão violento, está tão violento os lugares que A gente tem que procurar um refúgio, um lugarzinho calmo para passar os dias Então depois eu mostro mais para vocês Então menina, essa aqui é a casa Essa casa aqui não é a minha, essa casa aqui é a da minha sogra E a gente armou ali a barraquinha, ó Onde nós vamos passar a noite E vamos acordar com essa vista maravilhosa Olha só Olha Só paz e tranquilidade Então é a vista aqui, ó Que a gente vai ter Meu marido organizando ali Que é a nossa barraquinha, ó Nós vamos passar a noite Au revoir Au revoir Bom dia, meninas Aqui é outro dia Olha, eu vim mostrar a vocês Esse trator aqui é o que passa nas terras lá para Ará Caique e Cássio, ó Cássio está apaixonado pelo trator Quando ele viu os pneus enormes, a roda enorme Ele se apaixonou Olha ele fazendo arte Ei, Cássio Faça arte não Um pé de algodão Olha como é linda a flor Do algodão Lindo, amarelo, ouro Tão linda, tão linda, tão linda Esse aqui é um pézinho de algodão Eu acho que na região fria de São Paulo Tem muito, né? Ele é bem baixinho Ele é quase na minha altura Pouca coisa mais alta do que eu Bem baixinho Tchau, tchau Tchau, tchau Olha meninas, o rio estão aqui, isso aqui é a nascente da água, eles estão meio assim Porque os meninos estão ali brincando, meu marido colocou uma tabuazinha ali para reprisar água Para os meninos poderem tomar banho Mas ali na frente, não sei se dá para vocês verem direitinho Já estão os canos, esses canos da irrigação, da plantação que vai ser colocado E ali meu sogro reprisou água, porque ali é um viveiro de peixe Aqui, deixa eu ficar em pé, que eu estou aqui embaixo do guarda-sol Eu estou aqui embaixo do guarda-sol, porque eu estou gripada, muito rouca Aqui vai ser outro tudo projeto, né? E aqui atrás de mim também, ó Aqui também vai ser outro viveiro de peixe Aqui é maquiagem, peixe cabuz, cavadeira Aí a água não sentou ainda Daqui no meio do terreno aqui da gente Do meu sogro, né? Da família Então aqui vai ser em breve, vai ser criador, né? De peixe para revenda Se Deus quiser E os meninos estão aqui se divertindo A água no meio barrentinha, a maior diversão é essa Tá gostando, mamãe? Cássio! Cássio! Cássio nunca ficou assim tão à vontade Para ele, está melhor do que a Praia de Boa Viagem Aqui, ó Carol Aí, que ali A gente está na Praia de São José da Coroa Grande É um... Uma cidade depois de... Da cidade lá que a gente está de Barreiros É bem pertinho É sete minutos de onde a gente está para cá De carro, né? E... É bonito aqui Agora... É muito violento Eu não sei se é porque está cheio a praia A maré está cheia Mas eu estou achando muito violenta Fizeram aqui tipo um paredão Para conter as ondas E não perder as casas Porque muita gente está perdendo as casas Desculpe a minha voz, gente Mas é porque eu não posso falar Não quer melhorar também Não sei se o áudio vai sair legal Por causa do vento Eu recebi a ligação de riso agora A gente está voltando para casa Que a gente tem um clube ali na Praia de São José E eu recebi a ligação de riso Porque as meninas do WhatsApp Estavam todas preocupadas comigo Porque eu não estava online Porque aqui não tem internet E eu quero mandar um beijo Um cheiro para todas Não sei se estão me ouvindo por causa do barulho Mas eu creio que sim É... Do grupo CMA E das youtubers do Nordeste Cheiro! Do grupo CMA Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma